A paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos ao Devocional Vida Abundante de hoje. E hoje nós vamos falar sobre viver a palavra. Viva a palavra! Anote essa frase aí, ó. O fascínio do Evangelho é que não há dúvidas acerca dos benefícios e implicações que envolvem seguir a Cristo. Não tenha dúvida, quando nós seguimos Jesus, a palavra, o verbo encarnado, só há benefício. Só há benefício. Aliás, o homem pecou justamente quando ele para de olhar para Deus. Tira o foco de Deus e coloca o foco um animal falando com ele, uma serpente. Aí deu todo o problema que deu. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito assim, Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Todos recebemos influências do ambiente em que vivemos, as quais corroboram para que a formação da nossa personalidade e conduta seja mostrada. Essas influências, elas corroboram, né? Para que essa personalidade seja mostrada. Assim, somos um reflexo de nossos pais e nossos filhos serão um reflexo nosso. Então, qual a imagem que queremos transmitir para as futuras gerações? Não precisa nem tanto ir longe. Qual a imagem que você quer transmitir para o seu filho, para o seu neto, para aquela criancinha lá do seu condomínio que te vê, para aquele adolescente que te segue? Aí na sua igreja, lá o Ministério Infantil, os adolescentes, qual é a imagem que você, meu irmão, você, minha irmã, quer transmitir a eles? Nós vivemos em uma época conturbada na qual o super e o superficial são confundidos e invertidos facilmente. Por isso, a geração atual padece da falta de valores sólidos, além de não ser nem um pouco constante em seus objetivos. Nesse sentido, para que a geração seguinte não seja caracterizada por mentes e corações vazios e por vínculos fúteis, como das redes sociais, por exemplo, precisamos nos esforçar para educar nossos filhos, ensinando-lhes os valores cristãos e moldando suas mentes através desses valores. Para isso, o melhor manual de instruções que temos são as escrituras sagradas. Gente, não é comum, não é normal hoje você ver um pai, uma mãe sentada, sentado em um banco lendo a Bíblia para o seu filho. Aliás, o normal da gente ver é o pai, a mãe num celular e o filho em outro. Onde nós vamos chegar desse jeito? Complicado, né? Muito complicado. Esse conhecimento bíblico que nós precisamos, ele será modelo e esse modelo só a Bíblia pode nos oferecer da forma correta. Esta, a Bíblia, quando aberta e em uso, é uma porta escancarada para o infinito de sabedoria, ainda que seja julgada como ultrapassada e arcaica aos olhos deste mundo. Por intermédio dela, a Bíblia, obtemos crescimento, maturidade, inspiração e esperança. a cada leitura, nosso entendimento é ampliado e nos tornamos mais sábios. Por isso, é importante apegarmos-nos aos seus ensinos diariamente e transmiti-los aos nossos filhos, como Deus disse a Moisés, no texto bíblico acima destacado, se assim o fizermos, se assim o fizermos, seremos nutridos e fortes, bem como eles. Aliás, você está em dia com a sua leitura bíblica, estamos finalizando já o livro do Apocalipse. E agora, em julho, nós vamos ler o livro de Provérbios, vamos aprender sobre essa sabedoria de Salomão e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Se prepare para essa leitura e se prepare para ser um exemplo. Viva a Palavra de Deus. Ó Deus, ensina-nos a viver, obedecer e usufruir os benefícios da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Amém.